Concurso CRC Minas Gerais 2022 sai edital para níveis médio e superior. Sou Rodrigo, chega a mais. Em Minas Gerais, o Conselho Regional de Contabilidade publicou o edital de seu novo concurso. O documento divulgado nesta segunda-feira, dia 22, conta com 65 vagas. Então, quais são os cargos aí ofertados? Nível médio, auxiliar administrativo, 25 vagas. E nível superior, fiscal, 40 vagas. Além dos salários, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais oferece vale de transporte e benefícios como auxílio alimentação no valor de 40 reais por dia. Olha o top. Beleza? Vale refeição de 60 reais por mês. Assistência médica e plano de cargos e salários. Para quem não sabe, eu já fui também de conselho, já fui concursado de conselho e posso dizer com toda a segurança do mundo que vale a pena você fazer concursos de conselhos. Eu vejo muita gente ignorando concurso de conselhos. Tem gente que nem sabe o que é. Ah, conselho, o que é isso? Conselho? Eu fui de um conselho que pouca gente conhecia, era para um público bem específico. A CRCMG. Aí você fala assim, ah, sou concursado lá no CRCMG. Quando você fala que é concursado, a galera... Mas qual órgão? Onde a gente trabalha? Petrobras, Banco do Brasil? Não fica dando muita bola para órgão midiático não. É claro que você trabalhando no Banco do Brasil, Casconômio, Petrobras, são órgãos midiáticos, todo mundo conhece. Mas o lance, pessoal, é você tirar o seu todo mês. Isso que é o mais importante de tudo. Sem contar que é concurso escada. Concurso que você faz agora e continua estudando. Eu mesmo, eu era de conselho. E o que eu mais via lá onde eu era, era rotatividade. A galera saindo para outras instituições. A galera entrava e continuava estudando. Foi o que eu fiz também. Eu continuava sempre estudando. Aí, no momento ali que a galera menos esperou, eu também já estava chegando ali. Estou saindo, meu último dia. O pessoal nem acreditou. Já mal chegou. Eu fiquei ali um pouco mais de um ano. Porque eu continuei estudando. Então, você passa para o concurso deles, continue estudando focado. Focado aqui, vai conseguir remunerações melhores. Que essa é a ideia. É estudar e sempre prezar pelo melhor. Se você quiser material de estudo, link na descrição dos vídeos e comentários. É só pegar o seu. Até a próxima. Eu fui.